Fala galera, GameProperCenária trazendo mais vídeos pra vocês E hoje dando continuidade aqui ao Need for Speed Honor Grade 1 E galera, chegou o dia, vamos lá escolher o nosso Honda S2000 Eu acho que é válido né, a gente já fez um vídeozinho com o Supra Eu falei que talvez faria só um vídeo com o Supra Então hoje a gente vai pegar o S2000 porque eu pretendo pegar mais alguns carros para testar mais pra frente E também voltar com o Honda City que talvez né E olha só como ele tá, só quero mostrar pra vocês Eu sei que eu sou meio chato nisso né, eu gosto de ficar mostrando carro Mas ele tá bem bonitão, vamos lá trocar Ele tá ganhando um pouquinho caro né, a compensação pela troca Mas não dá nada Vamos ali, assim é a do Supra, apertando o X Vamos ver aqui, ele perde em aceleração 1 Ganha 1 em velocidade máxima Ganha 1 em curva né Então ele até que é bom hein, corre bem Nós vamos escolher Eu também quero escolher a cor dele, eu quero dar uma trocada Eu acho que a cor preta vai combinar mais com ele E é verdade hein, eu acho que a cor preta ficou bem mais bonita nele hein Olha só Apesar que a vermelha também é muito top né Mas o Honda S2000 eu acho que o preto vai combinar bem mais Beleza, vamos agora no mapa de corrida aqui E ter um drag pra fazer a hora de clutch O que tu poste está em jogo nesta corrida drag Há rumores que se desbancar clutch novamente Ele deixará tudo de lado para sempre Vamos ver hein, drag Vamos ver se o S2000 vai superar as expectativas aí Pelo menos para mim né Apesar que eu sou meio ruim em drag Então Como eu sempre digo né O carro pode ser bom Só que se o piloto não for bom Como no meu caso né Já comecei batendo Se o piloto não for bom Nas estratégias se dá mal Beleza Troca perfeita Acima da rotação Mas Vamos dar a faixa já Vou dar uma desperta agora Beleza hein Acima da rotação Mas Ó Tem um cara que está colado em linha aqui Eu vou deixar esse Nitro guardado para o final ali Que vai que né Olha só velho Que sacanagem cara O carro vai me Velho O carro vai me trocar de faixa bem na hora Que sacanagem Agora Agora arranquei meio errado né Nossa Vou tentar pegar essa estratégia do Nitro Que ela pode ser que ajude né O Nitro está aguentando bem mais agora O Ronco da S2000 é espetacular né Pô já consegui deixar os aniversários para trás Só ficar ligado na troca perfeita Meu Esse carro anda demais velho Velho É louco Perfeito para mim Cara Que carro sensacional velho Estava no modo difícil hein Consegui acertar as marchas E Liberamos o quinto posto né Na classificação de drag E agora a classificação fica assim né Quinto em circuito Quinto em sprint Quinto em drag Quinto em drag Agora a gente já está no meio da tabela Vamos lá agora Mapa de corrida aqui Vamos fazer um cronômetro agora Joguinho de Samanta Samanta aguarda um presente Tem que estar lá em 2016 Por isso se apresse Cronômetro valendo uma merreca Mas Tem que fazer né Então É louco cara Esse carro Esse Honda S2000 É Coisa de outro mundo velho Meu que carro espetacular Até a dirigibilidade dele é boa Já ouvi falar que ele é bom nesse jogo E estou gostando mesmo Como eu falei né Vai ser o carro que eu vou usar para zerar Só que lógico que eu não vou usar só ele até o final né Eu pretendo usar mais alguns carros Liberou o 350Z Liberou o RX-7 Também pretendo usar o Miata Vou estar com o Honda Civic Tem mais um carro Ou dois Que eu posso estar esquecendo Até já comecei batendo na Negócio do lixeiro né Vamos dar uma entrada Porque senão não vai dar certo Tem mais uns dois ou um carro Se eu me lembrei de todos né E tem mais um carro que eu pretendo usar aí Que vai ficar na guarda Vai ser surpresa Vamos cuidar velho Meu já comecei inubando desde o começo né Pode ser que Não dê certo Mas como eu estou com um carro que tem bastante Performance Como eu posso dizer né Assim Pode ser que dê bom o negócio Com certeza tem seis marchas né No drag lá Eu vi que ele tinha seis Nem sei porque eu comentei isso mas Só cuidar hein Corrida de tempo não é mole não velho O cara não pode descuidar que senão Mas a diferença dele pro Supra é gritante Em questão de dirigibilidade Né louco Tanto que o Supra o forte dele não é curva né E sim mais a velocidade que ele tem A força Já se deve a isso né Beleza Maravilha hein 26 segundos Quase no final Eu acho que vai dar tempo ainda Vou soltar mais um nitro Ou não né Pode ser que eu fale nesse aqui Porque eu dei aquela batida e perdi muito tempo Vamos vacilar aqui velho Sai nitrado Nossa pior que falta Meu falta bastante metros ainda hein 3, 2 Nossa cara Por dois segundos Meu Pouquíssimo tempo eu consegui Nossa vamos ver Depositaram 150 Pista sprint invertida Samanta deseja que escolha uma das rebetas seguintes Nossa É hora de trocar o fora hein Vamos dar uma olhada nas belezinhas que tem aqui para a gente Com certeza O Doltec é o que eu vou escolher É o que eu mais curti Esse aqui Se ele não fosse Dois Eu até escolheria ele né Mas Esse katana aqui é muito feio velho Tá louco O Plaga BR Escolha esse daqui cara Porra Plaga BR Esse aqui é bem mais bonito cara Brincadeira tá Não beleza Vamos escolher esse aqui ó O Doltec O Doltec eu achei que fica mais bacana E a reputação dele aumenta será? Não Não aumenta né Fazer o que? Nós vamos escolher E agora vamos lá para ele correr né Tem um sprint para fazer Vamos fazer ele É fácil fazer amigos Mais fácil é perdê-los Queres provar a Eddie? Diz que tens que participar de algo mais sério Para começar Prove a Samanta A Samanta tá pela vida mano com a gente Porra Sacanagem Vamos lá né Vamos botar esse Civic da Hello Kitty contra a gente Vamos ver se o S2000 vai dar conta É Honda contra Honda hein Só que o S2000 com certeza é mais forte que o Civic Só que esse Civic dela deve estar totalmente level 3 Uma sacanagemzinha do jogo como sempre Só cuidar que nós leva Mas esse Civic dela deve estar o bicho Civiczinho da Hello Kitty Só que é bacana Meio zoado mas bacana Cuidado velho Vamos cuidar Tô que nem um bicho louco aqui na pista Já joguei meio de lado ali ela Já mirei meio mal né Ela também se deu bem mal lá Então talvez se a gente não Se não bater pode ser que dê bom no final né Beleza Aí galera Vocês estão vendo ali o nome do meu negócio Ele tá gamer né É que eu tô fazendo duas carreiras Então Uma delas é a game pra PC E outra Que é essa daqui que eu tô fazendo em off É a gamer Aí o que que aconteceu Acabei fazendo aquela drag Do começo Acabei fazendo No game pra PC sem querer Aí eu peguei E vou fazendo aqui no gamer Aqui essas três corridas só Aí no próximo vídeo eu já volto com o game pra PC Ocorreu um pequeno perrozinho Mas A gente vai resolver no próximo vídeo Cuidado velho Que ela É ela se deu mal pra caramba ali né Eu até esqueci de comentar Que essa rabbetta ficou massa pra caramba Até que enfim a gente trocou né Porque já tava meio enjoado daquelas lá Show Beleza Vencemos com uma volta boa né O S2000 Falou que não é exclusivo Propositaram 6.000 Isso é um banco E perdemos pistas né Olha aí A Melissa já mostrando Seu caranguele do lado hein Aquele 350Z dela É invocadão demais Beleza Proxima Tem um dragzinho Ação Essa aqui a gente vai deixar Pro próximo vídeo hein galera Dragzinho Corrida 79 Já estamos quase Digamos que Quase no final do jogo né Faltou alguma coisinha Mas galera No vídeo é esse Se gostaram já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda Compartilha o vídeo Pra ajudar a divulgação Me siga nas minhas redes sociais Os links estão na descrição do vídeo E os parceiros do canal Se inscrevam lá Fortaleza Os links vão estar na descrição do vídeo também Beleza Falou E até mais